Finalmente lançou o Naruto Storm PE, a melhor addon de Naruto pra Minecraft PE barra Bedrock Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ela completa Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aqui se me motiva a tá trazendo mais vídeos Se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho pra gente tá chegando a 15 mil inscritos até o final desse mês E galera, esse vídeo provavelmente vai ser meio longo, mas assiste até o final porque vai dar um trabalhão Mostrar essa addon completa, o bom que vocês vão aprender a jogar, eu vou tá ensinando tudo E eu também vou dar um recadinho pra vocês galera, porque se pegar 100 comentários inscritos séries Eu vou fazer uma série dessa addon com os inscritos, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês galera, nossa galera, mais de um mês esperando o Naruto Storm E finalmente chegou, primeiramente você vem com esses itens aqui galera, aqui isso aqui é de comer Você vem com o menu da Storm PE, que agora tem esse menu aqui galera, aqui pronto ó, shift você dá start Aí com o botão direito você vai selecionando ó, o que você quer, tem o 50 de TP, 100 de TP, também tem o chakra, etc E aqui você passa galera, calma aí, vamos passar aqui, opa, ai eu peguei um negócio, eu quero passar, pronto, passei E galera, olha isso que legal, agora tem os cabelos galera, você consegue escolher o cabelo Tem o cabelo do Kakashi, tem o cabelo da Sakura, o do Madara, o do Naruto, o da Hinata e o do Sasuke Galera, deixa eu fugir aqui desse zumbi, e eu vou tá pegando aqui pra vocês galera, o do Sasuke, que é o meu personagem favorito E pronto, toma o cabelo do Sasuke véi Não, não, humilde, eu vou ficar com o cabelo da Hinata galera, não, é sério, eu vou ficar muito com o cabelo da Hinata galera Porque mano, a Hinata é perfeita, e eu quero ser perfeito que nem a Hinata um dia Então eu vou ficar com o cabelo da Hinata e você consegue escolher, nossa, tá bem suadinho Eu acho que o do Madara vai combinar mais com o meu personagem galera, eu acho que o Madara combina mais com o meu personagem Cara, muito incrível véi, essa, nossa, de escolher cabelo Aê, combinou, combinou, combinou Agora vamos passando pra ver o que mais tem nesse menu aqui galera, vamos ver o que mais tem Ah, e não tem mais nada, é só isso E também tem agora também a Lucky Storm galera, que você quebra e vem um item Que no meu caso não veio nada, porque eu sou azarado, pode acontecer isso né, mas tá bom Rapaziada, o menu da Storm começa a ver uma coisa, se você apertar Shift duas vezes Vai abrir aqui o menu na sua frente, você clica em Start Primeiro você escolhe o seu clã galera, vocês já sabem que eu sou o Uchiha, tô até com ele nas costas Aqui ó, clã Uchiha galera, eu vou tá ativando aqui o meu Sharingan E ativei o meu Sharingan de um Tumoi Agora você vem aqui galera e pega o seu Spin, vai girar o Spin e vai ver qual vai ser o seu elemento Pronto, elemento raio, agora eu sou o Sasuke, elemento fogo e elemento raio E você vai liberando isso daqui conforme XP, se você tiver XP você clica no Shift e você libera, tá ligado Aí aqui também tem várias coisas também, tem o Rank que você vira Genin conforme você for fazendo a missão Chunin, Jonin e Kage que é quando você virar a Adam, beleza E também tem várias outras coisas aqui também, como a loja, você consegue comprar várias coisas com a loja, tá ligado Como você pode tá vendo, você consegue comprar essas armas, que é a arma da Storm também, legal Tem os suplementos também que você consegue tá comprando E também tem todas as roupas da Adam, que tipo é muita roupa, é roupa ao extremo galera, é muita coisa, tá ligado E eu vou tá mostrando aqui pra vocês mais essa Adam Nossa, mano, aonde tá surgindo tanto mob, meu Deus do céu, véi Tá, e agora eu vou tá aqui mostrando aqui pra vocês mais galera, que eu vou tá mostrando o menu de missão Calma aí, quero ver, aqui, menu de missão, beleza, missões Aí como você pode ver, tem do Naruto clássico, tem do clássico, do clássico, do Shippuden, Shippuden, Shippuden e Boruto galera Então tipo, tem missão até o Boruto galera, tem missão até o Boruto e é bem legal galera, bem legal E eu vou tá mostrando aqui um negócio pra vocês, que é o da Biju galera E tem um sistema aqui de Biju, como você pode tá vendo Aqui ó, Biju, conforme você for fazendo essas missões, você vai virar o Jinchuriki de cada Biju galera Mas escuta o que eu vou falar, você só pode escolher uma Biju Se você escolher o Shukaku, você não consegue mais ser Akurama ou Son Goku em nenhum Então se você liberar primeiro o Shukaku, não vira ele, espera pra virar sua favorita Quando você derrotar o Gara, lá da prova Shunin, você vai liberar o Shukaku E você vai liberando, tipo, sei lá, você vai liberando conforme você for fazendo as missões, beleza Tem um menuzinho de missão bem legal, bem insano E eu separei aqui alguns baús pra vocês, muito baús, porque mano, essa Aron tá completa galera Tá completa Primeiramente, você vai vir assim, pegar seu Sharingan, só que não vai ativar os efeitos do Sharingan Por que o meu tá ativado? Porque eu tenho level Mas galera, quando você vem, você vem sem level E você tem que pegar isso daqui, ó galera, que eu tô mostrando aqui pra vocês Que você pega matando os bichos Aqui ó, chakra up É matando os bichos e fazendo a missão, você libera esse chakra up Clicando com o botão direito, pronto Agora o meu tá ali, ó, 275, tá ligado? Aí você vai dando chakra up E você vai liberando, é tipo assim que funciona Tá ligado? É bem isso, bem top E bem liso, galera Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês, rapaziada Um baú, ah, esse baú foi o que eu peguei Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, deixa eu só dar um clear em mim Barra clear, pronto Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, esse baú aqui, bem lindo aqui pra vocês É um baú bem insano, galera Tem muita coisa na Storm Cara, a Storm com certeza é a melhor Adam de Naruto, na minha opinião, tá ligado? Ó, primeiramente você tem o Byakugan Pronto, você ativa o Byakugan Aqui tô bem lindo, calma aí, carrega tudo E é isso, galera Tem o Byakugan selado Ah, tem que estar atirando aqui Tem o Byakugan selado, como você pode tá vendo Tem o Byakugan ativado, olha aqui, bem ativado Tem o modo sábio Ah, eu preciso de 30 no mínimo, você viu? Ó, não sei se vai, mas se não for é isso Galera, esse daqui também é o modo do Jiraya Bem massa, bem lindo Esse daqui é o modo Reb Caraca, moleque Bonitão, hein Não vou mostrar os efeitos porque eu não tô sabendo Mas é bonitão, hein, galera Caraca O modo Gama Bem bonito mesmo, bem top Esse daqui é o modo Dragão Caraca HD, hein, Hideki Caraca Esse daqui é o Byakugan, galera Eu acho que é da Tsunade Bem lindo, mano Bem insano, bem top E eu vou tá mostrando aqui mais modos aqui pra vocês, galera Calma aí que eu vou pegando Ah, e o legal da Storm, galera Você consegue combinar modos Que nem agora eu tô aqui com o Tencent Gun, tá ligado? Você consegue combinar modos Esse daqui é o modo Tsutsuki Nossa, bem da hora Chakra insuficiente Caraca Tem que ter 2.000 de chakra, galera Esse daqui é o Tencent Gun Caraca, o Tencent Gun eu já consegui ativar, mano Tencent Gun, vocês nunca ativei Esse daqui é o Jogun Toma, o Jogun bem top, bem liso Esse daqui é o Karma da Esperança, galera Deixa eu tirar esse modo É o Karma da Esperança Esse daqui é o Karma da Esperança nível 2 Eu tenho que também ter 2.000 de negócio Mas eu não vou tá usando O Karma da Esperança nível 2 Caraca, o Biakugan ativado, moleque Nossa, insano demais, mano Caraca, velho Agora eu vou tá mostrando aqui outros daqui Esse daqui é o Karma Artificial, galera Bem top aqui o Karma Artificial Bem da hora E esse daqui é o Karma Artificial 2 Que é o do Kawaki, galera Bem insano também Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Que também tem esse daqui, galera Que é o Karma do Ishiki level 1 E o Karma do Ishiki level 2, galera Como você pode tá vendo, é bem insano A Adam Storm é tipo, é difícil, galera Não é uma Adam fácil de se jogar É uma Adam difícil Mas é isso que torna ela da hora, galera Agora eu vou tá mostrando aqui O manto do Tenseigan Bem top Bem insano Bem bonito Mano, é muito bonito esse manto do Tenseigan Cara, é tipo, é muito É muito lindo o manto do Tenseigan E agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Mais modos, galera Primeiramente esse daqui é o Ketsurigun level 1 Esse daqui é o Ketsurigun level 2 Deixa eu tá tirando aqui Ketsurigun level 2 Esse daqui é o Ketsurigun level 3 Caraca, bem da hora E esse daqui é o Biakugan dourado, galera Você pode também tô com o Biakugan dourado Também tô com as asas, galera E essas asas é legal Porque você consegue voar com essas asas E pá Não, essa não voa A da Conan voa, galera Mas essa não tá voando Eu não sei porquê Tá, essa daqui, galera Esse daqui Oxi Não tô conseguindo colocar esse Ah, óbvio que eu não vou colocar esse Pronto Esse daqui também é a areia de ferro level 1 E esse daqui é a areia de ferro level 3 Tá prelo, tô muito forte, galera Tá bem sano e eu me afastei bastante, galera Não era pra eu me afastar tanto assim E eu me afastei muito Agora vamos lá mostrando aqui pra vocês mais coisa Ó o figurante aqui, mano Meu Deus Esses figurantes aqui são os comédia mesmo, hein, galera Nossa Senhora Só os figurantes Beleza Agora eu já mostrei aqui um baú pra vocês Agora eu vou tá mostrando outro baú, galera É que tem muito moda Tem muito, tem muito, 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 muito moda É sério Vocês não tem noção quanto de moda que tem, galera Esse daqui, mano Nossa, é a marca da maldição Essa é a marca da maldição nível 2 Que eu vou tá usando agora Toma Será que voa? Ah, eu não tô conseguindo voar Caraca, beleza Essa daqui é a moda do Conan Do Conan voa, galera Eu acho que eu não ativei meu Minecraft Education Ah, não, tô voando Nossa, eu tô voando, Coscó Caraca, moleque Mas olha o meu chakra indo também Nossa, eu tô voando, tropa Que isso Ainda se libera esse juts aqui, galera Se libera esse juts aqui, ó Que vai, ó Só toma Só vai Só vai Só vai no jutsinho Vai, só vai no jutsinho Tá, galera Também tem aqui o negócio da borboleta do Choji, tá Calma aí Essa é a borboleta do Choji Você também consegue voar, eu acho É, você voa também Caraca, é insano demais Tirei esse modo Tem o modo do Hidan Bem top esse modo do Hidan Bem liso Tem aqui o modo da madeira do Hashirama Bem top mesmo Também tem outros modos aqui Como esse aqui Que é o dragão de madeira Também tem esse daqui Que é o mil mãos de madeira Tá prela E também tem Nossa, dá nem pra ver aqui no inventário E também tem esse daqui Que é o básico do Hashirama Então tipo Tem bastante modo, galera Vocês já perceberam Que tem bastante modo aqui pra vocês Agora deixa eu estar aqui Usando aqui o clear E eu vou estar mostrando esse baú Galera, agora eu vou estar mostrando aqui O baú, mano Que é o baú do Zuchiha, mano Tá, se prepara Que esse é o baú, galera Esse é o baú Que vocês vão ver As melhores coisas Vou guardar ali Primeiramente tem o Sharingan nível 1 Tem o Sharingan... Tá, deixa eu tirar aqui Tem o Sharingan nível 2, galera Como você pode estar vendo O Sharingan nível 2 Tem o Sharingan nível 3 Aqui pra vocês Você já libera o Genjutsu Toma, explode lá Eita Tem o Sharingan nível 3 do Kakashi Como você pode estar vendo aqui Ó, a forminhazinha do Kakashi Agora eu vou estar mostrando aqui Pra vocês todos os Magenkyou, galera Tá prelo, é bastante Primeiramente tem o Magenkyou Nossa, eu coloquei o do Madara já Esse daqui é o Magenkyou do Madara Bem top mesmo Tá ligado? Mas esse aqui é o Magenkyou do Sasuke Bem bonito, bem top Esse aqui é o Magenkyou Eterno do Sasuke Bem da hora também Como você pode estar vendo O Magenkyou Eterno do Sasuke Esse aqui é o Magenkyou do Shisui Toma do Shisui Esse aqui é o Eterno do Shisui Tá, tem muito, mano Tem o do Itachi Nossa, chama Kakashi Tem esse daqui O Eterno do Itachi Nossa Senhora, mano Tem o do Kakashi Obito Também tem esse daqui Do Kakashi e do Obito Ô, louco Você já libera Jutsu, galera Você já Ah, é o Intangível, galera Se liga Se liga no Intangível Toma Eu passo pelas coisas, galera Que nem o Obito faz Eu passo pelas coisas, mano Bem top, mano Já pensou? Tipo, você tá fugindo aqui Eu vou e falo Ih, Tangível Toma aqui, ó Passei, hein, galera Nossa, é muito Tipo, é muito insano É muito insano, galera Nossa, mas meu inventário Também tá uma caca, galera Meu inventário tá uma caca Meu Deus, mano Eu tenho que aprender A fazer a Adon Sem bagunçar meu inventário Meu Deus, não dá, não Tá, esse daqui eu já mostrei Já mostrei Agora vamos tá pegando Esses daqui, galera Tá, eu já acabei aqui Usando o Rinnegan aqui Então, como você pode tá vendo Esse é o Rinnegan, tá ligado? Esse daqui É o Rinne Sharingan, galera Toma Esse daqui é um dos modos Mais fortes da Adon Um dos mais bonitos, né Não se espera menos Do Rinne Sharingan, galera É o Rinne Sharingan Todo mundo já conhece E aqui você vai liberando Jutsu Que nem esse daqui É o Magan Kyo do Sasuke Não era o Rinnegan Era pra me liberar Jutsu Não sei porque eu não liberei Tá, mas esse daqui É o do Sasuke Esse daqui é o do Shisui Acho que é porque Eu tô com o level baixo, né, galera Pô, eu tô com o level baixo Eu vou colocar aqui level Mano, é sério Aqui, ó Ó, level Ó Level Vou colocar 5 mil, galera Toma Fala que tá baixo agora Meu level, vai Fala que tá baixo Como assim, velho Ah, não Aqui, ó É Deixa eu ver Chakra 5 mil também, galera Toma Quero ver, fala Nossa, fala Fala Tá Ué, level 800 Mas Ah, é que não tem 5 mil, né, galera Pô 800 Pronto Ah, não tá subindo Era pra subir, galera Vamos lá Calma aí Que agora vai Beleza Tá, não tá indo Então não quero saber, galera Também tô bravo Não quero saber Aqui, galera Também tem esse daqui Que é o do Caraca O do Kakashi Tá, esse daqui É o do Madara Galera, eu peguei a Adam agora Eu não sei jogar Então, né, vai ter que aprender na marra Esse daqui é o do Itachi Tá, ia liberar jutsu E esse daqui é o do Shin, galera Então, tipo, bem top Eu vou estar usando os jutsus do Zuchiha aqui pra vocês também, tá Vou entrar no game mode Pra mostrar os jutsus do Zuchiha Senão, eu não separei no baú E ia ser meio ruim eu não mostrar os jutsus do Zuchiha, tá ligado Porque, pô, é o clã Tchiha, né, galera Tem que, você tem que mostrar os jutsus dele, né Então, eu vou estar mostrando aqui no game mode mesmo Tá ligado Só pra vocês conseguirem ver os jutsus do Zuchiha Porque, mano, o Zuchiha tem muitos jutsus, galera Essa é É o Zuchiha, né, mano Não tem o que falar do Zuchiha Aqui, ó Tem tudo isso daqui é jutsu do Zuchiha Do Zuchiha, do Zuchiha Tá, isso daqui também é Esse daqui, não Esse daqui não é, não Esse é Tá, esse daqui é Esse é E esse é, galera Tá, eu vou estar mostrando aqui pra vocês todos os jutsus do Zuchiha Primeiramente, esse daqui é um... Ah, se liga, galera Ó Eu acho que é o que eu troco de lugar É, eu troco de lugar com a coisa, galera Caraca, eu troco de lugar ou com o player Ou com qualquer coisa, tá ligado Tipo, ali tem um bagulho aqui, ó Opa Ali tem um playerzinho ali, ó Ah, eu não consegui pegar ele Mas eu troco de lugar, tá ligado Eu não vou mostrar o caminho agora Tem um amateraço, galera Como você pode estar vendo Um amateraço bem top aqui É, deixa eu estar aqui Só pra eu estar usando amateraço mais vezes Toma aqui um amateraço Esse daqui é a parede de amateraço, galera Vamos estar mostrando aqui a parede de amateraço Aí a parede de amateraço aqui bem top, galera Nossa senhora Que incrível, mano Tá, preula Esse daqui é o Chubaku no Tensei Que você joga os itens pra cima Que nem eu acabei de jogar Um figurante Tá ligado É, esse daqui Ah, é o intangível Tô ligado Ah, esse daqui é o Chiratensei Não, esse daqui é pra jogar pra longe, né Tá, esse é o Repelir Jogo pra longe Esse daqui é o Chiratensei Provavelmente Deixa eu ver Tá Não sei qual é esse, galera Ah, esse daqui deve ser o Shinran Tensei Chiratensei Aí você joga tudo pra longe, galera É, tipo, é bem, bem, bem insano, galera Tipo, bem insano mesmo Esses são os Jutsus dos Uchihas, galera Os Jutsus que você vai liberando Eu peguei aqui no criativo Porque eu não tô conseguindo pegar aqui Então, já que não vai sendo anual A gente vai ter que fazer essas maciatas mesmo Tá ligado Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Que esse daqui é o Bio Sharingan Tá ligado Aqui, ó Bem top Biakugan com o Sharingan Opa, bem top Esse daqui, ó Dois Bem da hora E esse daqui é o três, né Nossa, deve ser muito OP Mano, se tiver um filho de um Ryuga com um Tihou Acho que seria o mais apelão, tá ligado O clã mais apelão de todos Papo Vai ser muito da hora Agora, galera Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Todos os Susanoo, mano E cara, tem Susanoo virada Jiraya, véi É sério Tem muito Susanoo Tá, um tá pegando Depois eu pego o do Sasuke, vai Primeiramente esse daqui é o do Itachi Level 1 Esse daqui é o do Itachi Level 2 Esse daqui é o do Itachi Tá, tem que soltar Level 3 Caraca, a animaçãozinha bem top Esse daqui é o do Itachi Forma perfeita Bem incrível mesmo E esse daqui é o do Itachi De Indra Caraca, o do Itachi De Indra E esse daqui é o outro do Itachi Ah, armadura de Susanoo, galera Caraca, o Sasuke já usou esse modo contra o Naruto no mangá, mano Tá, esse daqui é o do Obito O do Obito Agora vamos estar tirando aqui o do Obito Bem da hora aqui Vamos estar mostrando mais Esse daqui é o do Obito com a Kurama Deixa eu estar tirando Vamos aí O do Obito com a Kurama Bem top mesmo E esse daqui é o do Obito de Indra E esse daqui é o outro do Obito de Indra, galera Toma aqui, bem top mesmo Deixa eu dar uma limpeza aqui no meu inventário, meu irmão Porque eu só mando com o inventário cheio, velho Não é possível mandar com o inventário tão cheio, mano Tá, esse daqui é o do Madara nível 1, galera Bem top mesmo Esse daqui é o do Madara nível 2 Esse daqui é o do Madara nível 3 Esse daqui é o do Madara nível 3 Esse daqui é o do Madara de uma forma perfeita Pronto, do Madara de uma forma perfeita Esse daqui é o do Madara com a Kurama Tá ligado? Bem top mesmo Esse daqui é o do Madara de Indra Caraca Esse daqui é o do Madara de Indra Que bem liso Bem da hora, cara E essas asas assim, mano Muito top, galera Tipo, é muito, muito insano Eu vou tá mostrando agora o do Sasuke e o do Shisui que faltou Cara, esse vídeo vai ser meio cumprido Eu peço desculpa já, tá? Se você tá assistindo até agora Aqui, eu peço desculpa, beleza, galera? Tá, esse daqui, galera, é o do Sasuke Forma 2 aqui, ó, liberei, agora eu liberei Esse daqui é o do Sasuke também Esse daqui é o do Sasuke forma 3 Esse daqui é o do Sasuke forma perfeita Bem bonitão mesmo Esse daqui é o do Sasuke forma com a Kurama Esse daqui é o do Sasuke de Indra Tá, a gente já viu esse no anime Eu não peguei outro do Sasuke de Indra, mas dá nada, galera Esse daqui é o do Shisui, toma Esse daqui é o do Shisui Tá, eu peguei um errado Ah, deve tá bugado, galera É, deve tá bugado, tá bugando Esse daqui é o do Shisui nível 3 Esse daqui é o do Shisui forma perfeita Deixa eu tá mostrando aqui o do Shisui forma perfeita Bem monstro, bem liso Tá, agora esse daqui é o do Shisui com a Kurama, galera Tá usando aqui o Shisui Kurama Tá preula, mano Não, esse é o Shisui de Indra, mano Aqui é o Shisui e Kurama Aqui, ó, Shisui e Kurama E vamos tá mostrando o outro Shisui e Indra Toma, bem top, galera É, eu já vou limpar o meu inventário novamente, galera Porque não dá O meu inventário aqui tá o manhaco, velho Tipo, o inventário bagunça muito, galera Mas é normal, mano É normal Tô mostrando aqui a ada muito grande, tá ligado Essa ada, tipo, é literalmente imensa Nossa Agora é as biju, galera Agora vamos tá mostrando aqui todas as biju, galera Vamos tá mostrando aqui bem massa Esse daqui, caraca O Shukaku, galera E agora eles não é mais durão, tá ligado Você anda assim, ó Ué, por que ele tá Ah, aqui, ó Você corre assim, ó Você tá vendo aqui, ó Ele tem animaçãozinha, galera Você viu Agora eu vou tá virando aqui também o Matatabi Deixa eu tá tirando aqui o modo do Shukaku Esse daqui é o Matatabi Beleza Aqui, ó, não é durão Anda aqui, opa Aqui, ó Ele anda bem, bem da hora mesmo Tá ligado Você só tem que saber andar Esse daqui é o Isobu Caraca, o Isobu tá um anão, galera Ó, a animação do Isobu andando Bem massa mesmo Esse daqui é o Son Goku Tá, o Son Goku Ah, também tem animaçãozinha andando, galera Bem top Eu acho que todos vão tá Cocô Beleza Ah, o Cocô se agacha na hora de carregar o Chakra Que top Esse daqui é o Saiken Ah, ele se... Nossa, tá meio bugado Mas ele também se agacha pra carregar o Chakra Esse daqui é o Chomen Tá, e pra correr Caraca, ó Olha isso, mano O, o, o As asas do Chomen mexem, mano Caraca, bem top E esse daqui é o Gilk, galera Olha aqui Ele te dá um abraço E toma Aí, bem niso, bem niso Galera, tipo, vocês vão falar Mas cadê a Kurama? A Kurama eu vou deixar pra mostrar por último Porque a Kurama é diferentona Ela vem com mais forma, tá ligado? Tá, agora vamos tá pegando aqui esses modos aqui, galera Vamos tá pegando todos esses modos aqui Cara, é modo paredeu, galera Tem aqui o manto do Shukaku Tem aqui o manto Calma aí Da Matatabi Nossa, azulzão Tem o manto Nossa, bem da hora Tem esse manto É, tem todos os mantos, galera Nossa, o do Son Goku Tem o do Koku Tem o do Saiken O do Saiken é azul, mano Tá, tem a da Chomen Verde Nossa, a da Chomen tá lindão Tem a da Chomen Tem o do Gilk Nossa, tá lindo Mas essa Adam tá pesada, galera O meu que é PC Gamer, mano Tá dando umas engasgadas Ó, Kurama Essa Adam tá pesada, galera Meu Deus, a Adam tá pesadinha Mas não se preocupe, tá? Já já o Hideki lança a versão Lite, tá, mano? Esse daqui Opa Tá, era pra mim ter pego o do O do Shukaku nível 2 Mas bugou Tá, esse daqui Caraca, o Matatabi, mano Eu já vim aqui com a mini Bijudama aqui Caraca, Bijudama, mano Que top, mano Tá, era pra mim ter pego o do Shukaku nível 2 Mas eu perdi Esse daqui é o Isobu Caraca, bem top mesmo Esse daqui é o Son Goku, cara O Son Goku tá lindo, hein? Esse daqui é o Kokuo Tá, cada um tá com a sua cor, então Saiken, roxo Cada um com a sua cor Chomen verde É bem lindo Não sei se é Chomen voa Não, não voa ainda Essa forma não voa Tá ligado? Esse daqui é o Gilki Caraca, bem liso E aqui a Kurama, galera Tá, tá bem top Tá bem, bem top mesmo Caramba, tá começando a lagar, galera Meu Deus, é porque tá muito item no chão E fora que eu tô no mapa de Konoha, galera Beleza Eu já mostrei esse baú aqui, galera Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Os mantos, mano Cara, eu vou mostrar primeiro Os MK1 e os MK2 Depois eu mostro os negócios da Kurama Beleza? Tá, galera Aqui é o MK1 da Kurama Não, do Shukaku Bem top mesmo Tá, eu perdi o do Matatabi Porque eu fiz burrice Não pode colocar um em cima do outro Você não perde Esse daqui é o do Isobu Bem top mesmo Bem da hora, bem liso Esse daqui é o do Son Goku Caraca Esse daqui é o do Son Goku Caraca Prisão de Lava É massa Você libera poder Prisão de Lava Aqui, galera, do Kokuo Caraca, o Kokuo Tá lindo, moleque Caraca, o Kokuo Tá lindo Galera, qual é o seu bicho favorito? Mano Eu amo o Akurama, velho Esse daqui é o Saiken Tá, esse daqui é a Choumen Não, a Choumen também é muito linda, galera Nossa, a Choumen é muito linda Cara, na Asada de Naruto A Choumen é muito linda Esse daqui é o Gil Bem liso E Akurama, né Akurama, vocês já estão cansados De ver Akurama Que você até libera Essa mão gigante aqui Que é a Garra de Chakra, galera Bem plena Bem liso É Akurama, galera Não, não tem muito o que falar Da Akurama Akurama é Akurama, galera Pronto, é isso Esse daqui é o Manto 2 Aqui do Shukaku, galera Toma, Manto 2 do Shukaku MK2 Bem feinho Esse daqui é o MK2 Do Matatabi O do Matatabi já é bem mais bonito Tá ligado? Eu acho bem bem bonito Esse daqui é o 10 Calda Ah, o Manto do 10 Caldas Caraca Você vira o Obito Textura mudou, hein A textura tá mais bonita em Hideki Mas na versão Ainda tá meio bugado, né, galera Mas na versão Plus O Hideki vai arrumar Esse daqui é o Isobu Tá ligado? É, tá meio bugado ainda O Son Goku tá bem legal Eu tenho certeza Que o Hideki vai arrumar Na versão Plus Esse daqui é o Kokuo Bem liso Caraca, o Kokuo tá bem bonito mesmo Esse daqui é o Saiken O Saiken tá bem bonito também Esse daqui é a Choumen Caraca, bem lindo também A Choumen Cara, a Choumen tá de parabéns Tá muito linda Esse daqui é o Gil Galera Tá, agora eu vou mostrar a Kurama, né Aqui, tipo Tem que deixar a Kurama por último, galera Porque a Kurama tem muito modo diferenciado Meu Mine tá dando umas crachadas Por conta disso daqui, mano Tô deixando muito item no chão, galera Tá, agora eu vou estar mostrando aqui Pra vocês a Kurama Deixa eu ver aqui Aqui eu separei só os modos da Kurama, galera E aqui, ó Como você pode estar vendo Toma, esse daqui é o MK1 da Kurama Com o modo Sábio Bem top demais Esse daqui é o MK2 da Kurama Como você pode estar vendo Já libero até aqui a garra E aqui também tem esse manto aqui da Kurama Como você pode estar vendo A Kurama é a mais diferentona E também tem o modo Avatar da Kurama Por isso que eu demorei Tá, prelo! Olha o modo Avatar da Kurama, moleque! Nossa senhora, cachorro! Nossa, tá muito overpower, Zé! Caraca, não esperava, mano Caraca, mano Lindão, lindão esse modo da Kurama Meu Deus Galera, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Os modos Rinkodou, mano Tá, esse daqui é o modo Rinkodou Do Shukaku Nossa, tá bonito Tá bonito, hein, Hideki? Tá bonito Esse daqui é o do Matatabi Tá bonito Nossa, tá muito... Cara, você caprichou nos modos Rinkodou Tá lindo, hein? Tá muito lindo também Esse daqui do Isobu Son Goku Nossa, mano Son Goku é muito da hora, galera Esse daqui é o do Koku Tá perfeito também Esse daqui é o do Saiken Cara, tá muito lindo, tá? Sério, essa textura tá de parabéns, hein? Chomen é do Chomen Pô, Chomen é a Chomen, né, mano? Chomen é a das biju mais bonita Nas addon, né? Esse daqui é o Gilk Caraca, muito da hora o Gilk E esse daqui é a Kurama, galera Vocês já estão cansados de ver a Kurama Tipo, a Kurama... Kurama é a Kurama, né, mano? Vocês já devem estar cansados de ver a Kurama aí Galera, agora eu vou estar mostrando aqui Todos os modos Barion E eu, como eu falo, né? A Kurama sempre tem que ser diferenciada Porque tem dois modos Barion E eu vou explicar Esse daqui é o Barion do Shukaku Que é bem bonito também Caraca, tá bonito, cara Esse daqui é o do Jube Caraca, bem top mesmo do Jube Esse daqui é o do Matatabi Caraca, do Matatabi Esse daqui é o do Isobu Caramba, do Isobu Tá lindo, hein, mano? Son Goku Tá bem da hora Também parece Scanor, velho Bigodudo Ó, o Saiken O Saiken também é bem bonito Os modos dele Ó, que... Não, é o... É o Goku O Saiken que é feinho, né? O Saiken é feinho Tá, a Chome é A Chome, todos os modos da Chome é bonito, galera Infelizmente, todos os modos da Chome Felizmente não, né? Felizmente, todos os modos da Chome Tá, pelo... O do Gil que tá... Tá macabro, enfim O do Gil que tá cachorro Pancada Não sabia que tava assim, não, mano O do Gil que tá... Tá insano Tá, o do Jube eu já mostrei E agora eu vou mostrar o da Kurama Galera, o da Kurama são dois, mano Porque tem um de defesa e tem um de ataque Aí você junta e fica assim, tá ligado? Com o de defesa e com o de ataque Então esse daqui é os modos Barinhon de todas as bijus, tá ligado? Então, tipo... É, é, é sério A Jedi, ó A Storm é muito completa Caraca, é que depois disso eu vou gravar a Jedi Tá, galera Agora tem isso daqui, galera Que são os Jutsus, mano Tá, os Jutsus vocês vão amar Mas eu acho que vai lagar muito Porque já tá lagando demais aqui o meu jogo Mas, mano Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês todos os Jutsus, beleza? Eu vou deixar isso aqui por último Porque eu não mostrei o dele, né? Mas eu vou mostrar aqui depois, então Tá, beleza Galera, esse daqui, qual é esse Jutsu aqui? Esse daqui é o... Não vi qual Jutsu é esse Deixa eu ver Ah, é o Shidori, galera Nossa, Shidori Toma, Shidori Bem da hora Esse daqui é o Rasengan Caraca, Rasengan Esse daqui é o da Konan Que vocês viram já Vocês já viram da Konan Esse daqui é o Jutsu Bola de Água, galera Toma lá, Jutsu Bola de Água Esse daqui é o Jutsu Bola de Fogo Toma Ó, ó, ó Você segura aqui, ó E vai indo Esse daqui é o... Ah, explosão Mas não tá funcionando Esse daqui é o Jutsu Bola de Calor Esse daqui é o Jutsu Multiculoneses da Sombra Ah, não funciona, eu acho Tá, o Cloneses da Sombra não funciona, galera Não tá jogando tudo aqui fora Esse daqui é qual? Estilo... Ai, eita, Priola Tá, bom que eu queimei os itens, galera Nossa Senhora Tá, miséria Queimei foi tudo, Pivete Tá, agora aqui eu vou tá mostrando Esse daqui é o Jutsu... Nossa, beleza Esse daqui é o de Vento Esse daqui é o de Fogo Esse daqui... Ah, esse tá taguedo, galera Esse tá taguedo Tá, beleza Guedo manzou Esse daqui é o estilo... Ah, estilo cristais de gelo Pode crer Esse daqui é estilo água Caraca, olha isso aqui, ó Olha isso aqui, isso aqui Tô deixando água, galera Bem top Esse daqui é o Kirin Do Sasuke Aqui, ó, o Kirin, ó Toma aí Ó, ó, se liga, se liga Toma Tá ligado? Qual é esse daqui? Nossa, esse daqui eu não sei qual é Esse daqui... Ah, o Jutsu Médico, galera Jutsu Médico pra você se curar Também top Ele te deixa um pouco lento Acho que eu não mostrei esse daqui, galera Qual é esse daqui? Ai, meu Deus Esse daqui... Nossa, eu dou dano em todo mundo, mano Tá prelo, velho Espero que esse tatuagueiro não venha me bater, mano Tá prelo Esse daqui é o Jutsu Bola de Fogo Não, é o Jutsu... Qual é esse? Ah, Flor de Fênix Esse daqui é o Bola de Raio Qual é esse daqui? Esse daqui é o Shidori Nagashi, provavelmente É o Shidori Nagashi Toma, tá soltando lá os bagunzinhos Aí, ó Esse daqui... Nossa, eu achei que eu tenho... Nossa senhora Joguei todo mundo pra longe Esse é a posição das sombras Que você pega o figurante lá Esse daqui é a substituição Ai, caraca Esse daqui é o tubarão de água Tá prelo Esse daqui é a explosão de vento Esse daqui é a piscina de lava Nossa, vou jogar tudo, jogar tudo, jogar tudo Nossa, não deu tempo de jogar tudo, galera Sobrou alguns Beleza Opa, acho que esse daqui é o Hazen Shuriken, galera Esse daqui é o Hazen Shuriken Bem top Esse daqui é o parede de madeira Ô, louco Eu vou construindo madeira Caraca, dá pra farmar, mano Nossa Esse daqui é o Jutsu parede de aço Aí, agora Eu vou ficar aqui preso? Então, né Muito obrigado Esse daqui é qual? Ah, Jutsu de... Nossa senhora, mano Que é pra mim ficar preso Me esconder A gente não vai se esconder de ninguém Esse daqui é qual? Ah, tá Esse daqui... Ah, esse daqui dá veneno, tá? Esse dá veneno pros outros adversários, galera Esse daí dá logo veneno Eu sei porque eu jogo a Naruto Storm, galera Esse daí dá logo veneno Pode ir pá, pode ir pá E galera, agora aqui eu vou estar mostrando aqui pra vocês É... Ah, esse daqui Beleza Eu também não mostrei as armas, galera Eu vou estar mostrando aqui no Criativo Então aqui Deixa eu entrar no Game Mode Pra mostrar todas as armas pra vocês, galera E depois eu vou mostrar uma coisinha por último Eu vou mostrar uma coisinha bem legal Mas antes de eu mostrar as armas, galera Eu vou estar mostrando aqui todos os portais Porque chegou uma coisa muito, tipo, muito louca, galera Tipo, se liga, ó Esse daqui é o portão 1 Esse daqui é o 2 Esse é o 3 Esse é o 4 Esse é o 5 Esse é o 6 Esse é o 7 Calma aí Tem que jogar fora o sexto Esse... Ah, pudei pro oitavo Mas tá bom Esse daqui é o oitavo E esse é o sétimo, galera Bem top mesmo E galera, olha que coisa louca Olha isso daqui Esse é o estilo de luta do Rock Lee, galera Como é esse estilo de luta do Rock Lee? Ó, ativei aqui Então toma Ó, 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 ó Olha que top Aí você desativa, tá ligado? Aí você desativa Bem top, né, galera? Tipo, bem da hora Bem da hora Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Todas as armas, galera Que, mano, tem muita arma Tem, tipo, muita arma Ah, e eu explodi também um bagulho, né, galera? Eu explodi um bagulho Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tem esse daqui Que é o Jutsu de Invocação, galera Invocação e toma Eu invoquei o Akamaru E aqui eu domo o Akamaru, galera Agora o Akamaru É meu aliado E aí, Akamaru Qual foi, Totó? Eu não sei o que esse Akamaru faz não, tá, galera? Não faço ideia do que esse Akamaru faz Aí vocês vão ter que descobrir Vou estar mostrando aqui pra vocês Todas as armas, galera As roupas eu não vou mostrar não, tá? Só pra falar mesmo Mas roupas eu não vou mostrar Ai, quem quiser Baixa Ah, dão aí, tá ligado? Envie as roupas, mano Esse daqui eu vou mostrar próximo Então eu já vou pegar Tá, eu vou mostrar esse Vou mostrar esse Tá, mostra esse Agora pode ir pegando tudo Ah, não mostrei essa Pode pegar tudo Opa, pode pegar isso E eu também vou pegar Esse daqui Que eu não mostrei pra vocês E também tem outro modo Que eu deixei de mostrar pra vocês Que é o modo do Tubarão, galera Que é o Tubarão, galera Pronto Tá, esse daqui Eu vou spawnar aqui Não, vou spawnar aqui perto daqui Que eu já tinha deixado aqui, ó, galera Vou spawnar E agora eu mostro aqui pra vocês, galera Esse daqui eu não faço ideia do que seja Meu Deus Fiz merda Tá, eu fiz merda Mas depois eu mostro Caraca, eu não sabia Esse daqui é o Hirai Shin Você teleporta Como se fosse um Enderpeel Esse daqui é o Shuriken que você joga Esse daqui é o Foice do Hidan Que toma, você gira Você faz essa Genkai Esse daqui é o Shaco Bojo Esse daqui Nossa, é a Sam errada Esse daqui é o Shaco Bojo também Então tá jogando tudo pra cá Tá, tá jogando tudo Tá, depois eu vou mostrar aquele negócio ali, galera Tá, agora eu vou tá pegando aqui Esses modos aqui também Pronto Tá, galera Esse daqui é a Kunai Kunai não tem o que falar Esse daqui é a Espada dos Abusa Esse daqui é a Katana do Sasuke Esse daqui Eu não lembro de quem é E esse daqui é a Gambai, galera Bem top mesmo Essas Adam Não, essas Adam Essas armas você consegue ir comprando Tá, agora aqui, galera É a Marionete da Areia de Aça Tá, então bem top mesmo Tá ligado? É a Marionete da Areia de Aça Esse daqui é o modo Tubarão Beleza, tá meio bugado Mas é o modo Tubarão Depois vai consertar E esse daqui, galera É o modo, mano Das Marionete Então, ó Você vai batendo, ó A Marionete vai te ajudando, galera Se liga A Marionete te ajudando ali a bater Olha lá, olha lá Você dá double dano, tá ligado? Porque tem a Marionete Marionete Psicopata Tá, parei E aqui você remove a Marionete, tá ligado? Então, tipo, tá bem top Tá bem insano Tá bem insano E, galera O que eu vou mostrar aqui pra vocês É um negócio aqui Que eu separei Que é esse monitor Aí vocês vão falar Nossa, Crazy Mas pra que é o monitor? Agora eu vou mostrar pra vocês Você pega aqui um Jogan Tá ligado? E pega o Chakra Otsutsuki Pega o Chakra Otsutsuki Aqui Calma aí É... Matatabi Tá Chakra Otsutsuki, galera Pronto Você spawna aqui Os PC Gamer aqui Você vai falar Nossa, tem um PC Gamer na Adam Tem Por quê? Porque se você jogar aqui Pronto Você jogou o Joganete, tá ligado? Você joga o Joganete E você vem aqui, ó Canal do Hideki Que é o criador O Deus Otsutsuki E também tem esse daqui, tá ligado? Aí você vem aqui E toma Você joga aqui O... DNA Otsutsuki Vai ficar carregando Aí você vai falar Mas por que tá carregando? Crazy Aí você vai ver o porquê tá carregando Pronto Vira uma loja que você compra bem mais fácil As coisas do negócio Aí, galera E eu vou mostrar uma coisa pra vocês Pra você conseguir fazer os negócios da Adam Você não tem que ter essa bancada não, tá? Você tem que ter a outra bancada Qual bancada? Você tem que ter a bancada da Adam Pra fazer a bancada da Adam Você precisa de Chakra, galera Tipo, você precisa de oito Chakras Cadê? É... É... Chakra... Não, não é Chakra natural Eu sei lá Eu sei que vocês precisam de Chakra, galera Vocês precisam de Chakra, tá ligado? Aí você... Nas antigas era assim Você fazia assim Que mudou a textura, eu acho E assim É, assim você faz aqui, ó A bancada da Adam E você crafta as suas coisas Tudo aqui, galera Tudo aqui é o que você crafta, tá ligado? É nessa... Nessa bancada Nessa bancada aqui Você não vai craftar É nessa bancada aqui, tá ligado? É bem top Bem top mesmo E galera Antes de encerrar Eu só vou estar mostrando aqui pra vocês Algumas coisas aleatórias Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então tá Vamos pegar algumas coisas aleatórias O que que é isso? É o Chukaku Tá, o que que... Meu Deus do céu Eu spawnei aqui um retardado, mano Não faço ideia de que bicho é esse daqui, não Tá, não faço ideia, não Tá, isso daqui é... Ah, olha lá Toma Toma Olha aqui Vai ter guerra, galera Nossa, vai ter muita guerra Eu tô spawnando umas coisas doidonas, mano Não faço ideia Peguei tudo... Nossa, olha isso Peguei tudo aleatório, galera Tem até um gato aqui É um macaco Sei lá o que é Mas é tudo aleatório, galera Mas é isso, tropa Rapaziadinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu peço desculpa aí, mano Por ter demorado pra postar E também pelo vídeo ser longo Você que tá com mais de 30 minutos Quase 40 Então se você assistiu até agora, mano Comenta a hashtag série Se bater 100 likes Eu vou fazer uma série com os inscritos em servidor, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês Você tem que comentar 100 comentários Pra gente tá fazendo isso Então muito obrigado a todos Valeu, falou e tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau.